Rapaziada, esse Major trouxe uma novidade, né, que eu, eu acho que, assim, ninguém gostou, né, ninguém gostou Nos últimos Majors, a Valve lançava, logo de início, a cápsula de autógrafos, então todos os times que classificavam para o Major Os jogadores já tinham ali o seu adesivo, né, de autógrafo independente se ele fosse eliminado da primeira fase ou se ele chegasse na final Nesse Major as coisas mudaram, podemos ver que a Valve não lançou os autógrafos de jogadores ainda, porque diz aqui, ó Esses itens serão lançados após o término do Mundial e incluirão autógrafos dos campeões e finalistas O que, na minha opinião, é muito zoado, né, é muito zoado Eu não sei se vai preparar algo especial, se o autógrafo dos campeões será um pouco diferente, né, talvez tenha um troféuzinho, não sei, não sabemos Mas já teremos, né, tudo indica também Os adesivos dos jogadores que classificaram agora para as quartas de finais, inclusive vou mostrar para vocês aqui o meu redondo, ó Mano, pode parecer meio lunático, tá ligado, mas eu quis ser do contra Eu acho que a nave não ganha, não, eu acho que a nave vai chegar no final e peidar, então eu coloquei a Heroic para ganhar Enfim, as cápsulas de autógrafos serão lançadas após o final do Major E pelo que parece, todos os jogadores desses times aqui terão seus adesivos E aí, qual que é a fita? A FURIA classificou, a FURIA é um time brasileiro E fizeram uma assinatura em homenagem ao Galdês, em homenagem à tribo Alguns jogadores já revelaram aqui suas assinaturas O K-Serato fez uma homenagem muito legal Ele deitou o S e aí o S se tornou um N E aí ficou K-N-Serato e ao mesmo tempo K-Serato, né Porque não deixa de ser um S, mas também pode ser um N E para quem não sabe, K-N-Serato é o irmão dele, né Que também joga CSGO, também é pro player Lindo homenagem Aqui a assinatura do Vini, né, meio otaku E essa é a assinatura do ART, mano Eu achei isso sensacional O cara transformou o ART, o chapéuzinho lá do Galdês Cara, foda, mano Sério, muito foda Além disso, aqui é triste Aqui é uma parada muito triste, mano Sério O Fallen também mudou a sua assinatura E a assinatura do Fallen também homenageava aí a tribo e o Galdês Só que o Fallen não passou Então esse adesivo que eu vou mostrar agora não virá Pelo menos nesse major, né Essa assinatura não virá Olha como seria Ai, a assinatura do Gal, velho Galen, hashtag tribo E o chapéuzinho do mano Galera, não servem aí disso até a Liquid ser eliminada Agora que o vídeo é uma tristeza, tá Mas relaxe Ano que vem tem major Provavelmente no Brasil E aí acho que vai dar Acho que vai dar Acho que vai dar pro Fallen zon De qualquer maneira Tem o adesivo do ART Que já faz homenagem ao Gal Sensacional, sensacional E... Pô, parabéns, Gal Olha onde você chegou, meu mano Não só o Gal, né A tribo Sensacional, ó Parabéns ao Galdês E também ao ART e o Fallen Que fizeram essa homenagem E aí